Nesta segunda-feira, os caminhoneiros voltaram a bloquear diversas rodovias federais. A greve, que volta a acontecer neste ano de 2021, reivindica pautas que foram prometidas em 2018. Quase três anos após a greve dos caminhoneiros que parou o país em maio de 2018, a categoria voltou a se articular e cruzou os braços neste início de fevereiro. A pauta de 2021 é muito semelhante à que motivou a greve do passado. Aumentos constantes no combustível, baixos valores de tabela de frete que inviabiliza o transporte de carga e o aumento do imposto na compra de pneus. As rodovias começaram a ser bloqueadas nesta segunda-feira. O nosso motivo é reivindicando o preço dos combustíveis, que está bastante caro. Outra coisa é o nosso tabelamento mínimo de frete, que já faz dois anos que vem correndo aí no plenário do governo federal. Está aprovado, na verdade, né? E não foi sancionado e fiscalizado que nem deveria ser, na verdade. Se a tabela vigorasse, a gente não estaria aqui fazendo essa manifestação. Na greve de 2018, a categoria contou com o apoio de Jair Bolsonaro, na época candidato à presidência. Hoje, a categoria está insatisfeita com o presidente. De acordo com eles, as promessas da campanha não foram cumpridas. Dois anos atrás, a gente estava com unhas e dentes para eleger esse presidente, que o que ele prometeu até agora, ele não fez nada. A gente teve a confiança de todos nós e não teve nada. Ele não fez nada por nós, aliás. A tabela de frete foi, antes do tema sair, ele fez, está no constituinte, piso mínimo, mas não é fiscalizado. Um negócio tão fácil, tão fácil. Para ele, acho que é difícil, mas não é difícil. Além das medidas do governo federal para melhorar as condições de trabalho, eles também esperam contar com a sensibilidade do executivo estadual. Mas, enquanto isso não acontece, a greve segue por tempo indeterminado. E vamos continuar com nossa paralisação até que alguém tome providências de olhar para a gente. O frete aqui para o Pará é R$ 12.500, eles pagam R$ 7.000 para a gente. Quer dizer, o lucro da gente de R$ 5.000 que está ficando é eles, certo? Porque o cliente lá está pagando a eles. Compra o sal e paga em cima da tabela de frete, mas ele não repassa para a gente. Um litro de óleo diz R$ 4,00. Quer dizer, a gente está parando obrigado, porque não tem mais condição de trabalhar. Se nós parar, o Brasil para e a economia não gira.